Que segurança sou de Jesus Eu já desfruto as bênçãos da luz Sou por Jesus, herdeiro de Deus E Ele me leva à glória dos céus Canta-me em alma, canta ao Senhor Rente-me sempre, a mente loucou Canta-me em alma, canta ao Senhor Rente-me sempre, a mente loucou Ao Seu amor eu me submeti E extasiado, então me senti Anjos crescendo, trazendo os céus Canta-me em alma, canta ao Senhor Rente-me sempre, a mente loucou Rente-me sempre, a mente loucou Sempre vivendo em Seu grande amor Me regozijo em Teu Salvador Esperançoso, vivo na luz Pela vontade, a mente loucou 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 Pela vontade, a mente loucou